Olá, muito boa noite! Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE. Diariamente, de segunda a sexta-feira, nós estamos aqui logo às seis horas e ficamos até mais ou menos seis e meia. Também conhecido como 18 horas e 18 e 30, mas a gente fica aqui respondendo as perguntas que vocês fazem sobre os nossos direitos. Todas as dúvidas que vocês tiverem podem mandar para cá que nós vamos tentar resolver de alguma maneira. Nós, quando eu digo, são as pessoas convidadas desse programa e que tenham capacidade para esclarecer as dúvidas que vocês tiverem. Aliás, eu gostaria de dizer para vocês que vocês podem mandar as perguntas para esse endereço que eu vou colocar aí na tela. Vocês podem mandar para o nosso e-mail, que é muito fácil, e podem mandar também para o nosso WhatsApp, que também é fácil, principalmente para vocês que assistem diariamente o consumidor em pauta. Gostaria de agradecer também ao pessoal da equipe técnica da TVE, que nos mantém no ar. Eu aqui na minha casa e o meu convidado lá no escritório dele para tratar do consumidor em pauta via internet. Hoje nós vamos tratar de direito de família e sucessões, então eu gostaria que vocês ficassem bem antenados aí. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, então você clica ali em TVE ao vivo e daí você pode assistir no telefone, pode assistir no notebook, pode assistir no tablet, onde você estiver. Onde você estiver e onde você quiser, você assiste o programa consumidor em pauta. Seria uma alegria para nós. Então eu disse para vocês que hoje nós vamos tratar de direito de família e sucessões. Eu tenho um prazer enorme em conversar aqui nesse programa de hoje com o doutor Pedro Verde. Boa noite, doutor Pedro. Como tem passado o senhor, tudo bem? Boa noite, Machado. Tudo bem, graças a Deus. E contigo? Ah, tudo bem. Estamos aí enfrentando que essa temperatura também sobe e desce, né? A gente vai vivendo aí como dá. Doutor Pedro, eu vou me pedir licença e vou me permitir lhe fazer uma pergunta antes de nós entrarmos no nosso roteiro do programa, que é o seguinte. Nós estamos vivendo uma plena pandemia, parece que ela não termina nunca. Faz anos, faz desde o ano passado que a gente está vivendo nessa pandemia, por causa da Covid-19. E isso aí impactou em vários segmentos da população e da sociedade. E eu gostaria de saber, doutor Pedro, que impactos teve ou tem a pandemia na questão do direito de família. O senhor, por favor, se puder, e saio, eu tenho certeza que pode, responda, por favor. Com certeza, Machadinho. Pois é, né? A pandemia não é apenas um problema de saúde pública, como agora, passados um ano e meio, desde o início da pandemia, nós, advogados, conseguimos ver claramente o impacto da pandemia, especificamente na área de famílias e sucessões, que é a qual nós vamos conversar hoje, dentro das casas das pessoas, na vida das pessoas. Em primeiro lugar, situação econômica, com um número elevado de pessoas sendo demitidas, perdendo os empregos ou tendo seus faturamentos das suas empresas, e não apenas pessoas de classe média baixa, mas também classe média, classe média alta, que tiveram a sua renda afetada, consequentemente, dificuldade no pagamento, no sustento da família, no pagamento das pensões alimentícias. Então, assim, a gente viu uma horda de ações de revisão, de pessoas precisando revisar valores pagos a título de alimentos, em razão da redução da renda. Esse é um primeiro ponto que chamou muito a atenção dos advogados da área de famílias e sucessões, dos acadêmicos também, é muito debatido, inclusive, nos congressos, a gente tem debatido, né, a pandemia, como ela vem acertando as famílias. Outra questão, também muito importante, a violência doméstica, com as pessoas forçadas a ficar mais tempo em casa e convivendo, às vezes, uma relação que já está desgastada, ela se torna insustentável. E muitas dessas relações, a gente sabe, muitas dessas animosidades, elas acabam desencadeando para um episódio de violência. Então, a gente pôde ver, também, um avanço gritante do número de ocorrências, e isso aí eu posso referenciar os números, fazer referência aos números do CNJ, as estatísticas, com base nos registros de ocorrências e pedidos de medida protetiva, que houve um aumento significativo, também, nos casos de violência doméstica. E, também, os divórcios. É gritante o aumento no número de divórcios. Isso, até, seguidamente, está na mídia, essa questão dos divórcios. E, no início, pareceu um pouco mais devagar, mas, agora, um ano passado, mais de um ano de pandemia, pôde ser verificado, também, que muita relação que acho que estava para terminar com esse, com essa questão do convívio forçado, de ficar em casa, às vezes, até uma crise econômica, que é algo que entra na casa das pessoas, afeta a harmonia familiar. Tudo isso, trazido pela pandemia, também fomentou a questão da dissolução de uma série de relações. Então, assim, nós temos três questões principais. A questão dos alimentos, muitos pedidos de revisão, os divórcios que aumentaram, em razão da dificuldade da coabitação, e a violência doméstica, também, em razão do convívio mais intenso de famílias que já, talvez, estivessem ali só por uma questão econômica ou de comodidade, e que a pandemia acabou jogando essas pessoas numa situação de estresse e desencadeando essas situações. Então, infelizmente, os números, eles não são apenas em termos de saúde, né, mas no direito de família a gente tem toda essa situação que ela é bem entristecedora. Mas, se Deus quiser, estamos rumando ao fim disso aí, da melhor maneira possível, né. Eu tinha certeza absoluta que o doutor Pedro nos daria um amplo relato sobre as coisas, sucintamente, mas ele conseguiu abranger todas as situações que a pandemia vem causando. Ah, ela causa problemas na questão financeira, na questão econômica, e isso acaba desencadeando tudo isso que o senhor acaba de nos referir aqui. Muito obrigado, doutor Pedro, por mais essa explicação maravilhosa. Vamos lá às perguntas, então. A primeira pergunta é de uma pessoa que pede para não ser identificada, é de uma anônima. Desde junho de 2016, tenho causa de partilha. Quanto tempo teve, deve ainda durar? E pode ser arquivada, ou seja, encerrada, sem que nada me seja comunicado? Ou melhor, sem receber nada de herança, visto que são cinco herdeiros e dois imóveis? Um na cidade, onde dois herdeiros moram, e tiveram essa casa doada por nossos pais, e um no litoral, o qual não tem testamento. E qual seria o cálculo justo de partilha, doutor Pedro? Bom, essa pergunta, ela traz muitas informações, mas poucos elementos concretos. Então, seria, aleviando a minha parte, dizer um número correto de partilha. É inviável, não tem como. Mas, assim, em primeiro lugar, se existe uma partilha, presumo que a nossa telespectadora seja herdeira. Não sei qual é a categoria de herdeira. Pode ser filha, pode ser esposa, enfim. Porque varia a participação na herança. Então, assim, se existe um processo de inventário tramitando, não tem como ele ser baixado, ser esquecido, ser arquivado, sem que ela saiba. Primeiro, ela deve ter um procurador, que deve passar as informações para ela. E, não tendo um procurador, o que acontece? Se o advogado, quem está patrocinando a causa, não está acompanhando, e ele não se manifesta nos prazos em que o juiz intima para a manifestação, uma carta é enviada para a casa da parte, exatamente para garantir que aquela parte tenha ciência do que está acontecendo no processo. Então, por isso até uma informação muito importante que eu vou falar agora, para todas as pessoas que têm processo na justiça, elas têm que manter sempre seus endereços, se elas tiverem processo em qualquer vara, de família ou não, elas têm que manter sempre seus endereços atualizados. Se se mudarem, têm que ir ao cartório e informar o endereço. Porque, na eventualidade de acontecer qualquer coisa com o procurador, perderem contato, que às vezes acontece, infelizmente, essa parte, num processo, ela vai receber uma carta em casa dizendo para ela se manifestar ou construir outro procurador. Então, assim, o processo, ele não vai ser baixado sem que a nossa telespectadora tenha ciência. Então, assim, se ela refere que tem uma situação de doação, por isso que fica complicado dar uma resposta. Basta ter que ver a que título foi feita essa doação, se foi feito dentro da parte disponível que todas as pessoas podem doar, ou se foi feito como adiantamento de herança. Isso tudo modificaria a participação da nossa telespectadora, independente do número de herdeiros. Então, por isso que eu disse que fica complicado eu falar o que seria o justo. O que eu posso garantir para ela é que, em ela sendo herdeira, filha ou companheira ou ascendente, ela tem direito, com certeza. Só que tem que verificar bem como é que foi feita essa doação, qual é o acervo patrimonial para calcular o percentual. Da forma como a questão foi trazida, eu não tenho como dizer. E para ela ficar tranquila, que se ela tiver com o endereço dela atualizado, no processo, não tivesse mudado, ela não vai, o processo não vai ser baixado ou esquecido sem que antes ela seja cientificada por correspondência. Se por acaso ela tivesse mudado, o ideal é que ela, e tiver perdido contato com o procurador, que ela se dirija ao cartório, onde o processo está tramitando informe. Porque eles tomam todo um cuidado também de não deixar que processos sejam abandonados, às vezes, por uma questão do advogado, por condução, uma condução de advogado. Então, por isso que sempre há essa última alternativa, que é o contato direto com a parte, concedendo prazo a ela para trazer outro procurador, e não fazendo, é designado um procurador nativo, que se diz, que é alguém que vai acompanhar um processo. Tá, ok. Doutor Pedro Verde, nós vamos fazer o seguinte, já que a gente já conversou bastante aqui, vamos fazer um pequeno intervalo, mas é só o tempo do senhor tomar um guarinho d'água, hein? É bem rápido, a gente vai e volta. Esse é o programa Consumidor em Pauta, e o assunto de hoje é direito de família. Estou conversando aqui com o doutor Pedro Verde, e quero, antes de mais nada, dizer pra vocês quais são os endereços, repetir pra vocês quais são os endereços que vocês podem usar para mandar as perguntas que vocês fazem para o programa, tirando todas as suas dúvidas. Vocês podem usar o nosso e-mail, ou então podem usar o nosso WhatsApp. Se quiser assistir ao vivo esse programa, clica em TVE ao vivo, e daí você assiste onde você estiver, inclusive no telefone. Doutor Pedro Verde, eu tenho uma pergunta aqui da Lindaura, que mora aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte, meu filho viveu com uma moça por 15 anos, de 2000 até 2015. Tinha uma união estável, ela o traiu e foi embora com outro. Agora ele botou a companheira na justiça, agora ela botou ele na justiça, cobrando um valor de umas peças que ele fez, um espaço que cedemos. Ela foi embora levando todos os móveis e um carro que tinham na época. Ele ficou sem nada. Oito meses atrás veio em nosso portão um homem pedindo licença para te dar foto da nossa casa. Meu esposo perguntou o porquê e ele respondeu que era para mostrar para um comprador. Como assim? Não está à venda? Foi ela quem mandou? Ela pede 54 mil. Minha pergunta, ela tem algum direito? Acredito, eles não tiveram filhos. Que complicação ainda, Dr. Pedro. Pois é. Se essa união estável foi regida pelo regime da padrão da comunhão parcial de bens, tudo que foi adquirido no decorrer da união é partilhável. Pelo que eu entendi da pergunta, o imóvel ele é anterior, é dos pais do rapaz ou é anterior. Então assim, ela não tem direitos sobre o imóvel se ele tivesse sido adquirido antes. porém, se alguma, se eles residiam no imóvel e fizeram melhorias e reformas, ela tem direito sobre essas melhorias. Obviamente que ela não vai ficar com uma parte do imóvel, mas seguidamente a gente vê a pessoa busca um ressarcimento pelo que ela investiu no imóvel que é de outrem. Então, eu tenho uma união estável, vou residir num imóvel da minha companheira, a gente faz uma série de melhorias, a relação termina, eu saio do imóvel. Tá, mas e o dinheiro que eu botei lá? Então pode ser isso, pode buscar uma indenização por esse valor que foi posto no imóvel particular. Então me parece, pelos elementos trazidos, que a situação é essa, ela não tem direito sobre o imóvel, mas sobre as melhorias que foram feitas. essa questão do carro, o que ela levou, esse troço, isso aí, essas coisas todas entram no... É muito comum isso, doutor, ou não? Claro, isso também tem que ser, isso também entra na partilha, às vezes as pessoas só olham, ah, o que eu tenho direito, mas o que o outro também tem direito, se ela saiu com o carro, metade do carro é dele, então tem que fazer uma compensação, soma-se o que foi adquirido durante a união e divide por dois. E é assim, os direitos e os deveres valem para ambos. Que coisa séria. Por isso que eu gosto dos direitos de família. Eu fico aqui só ouvindo o doutor Pedro falar sobre as coisas que acontecem e que certamente são diárias e comuns para o doutor Pedro. Tem a pergunta aqui de uma pessoa anônima que mora em Canoas. Somos quatro herdeiros de um prédio. Meus irmãos querem vender, mas eu não gostaria de vender. A pergunta é, sou obrigado a assinar? Eles dizem que podem entrar com um pedido na justiça, aí terei que comprar a parte deles. E a telespectadora anônima quer saber se isso é verdade, doutor Pedro. Sim, é verdade. Não que terá que comprar a parte. Mas basta uma pessoa, um condomínio, um coproprietário de um imóvel não querer permanecer com ele que pode ser ingressado com essa ação de extinção de condomínio, que se chama, nessa ação, caso o telespectador realmente não queira comprar. Nessa ação, vai ser oportunizado que qualquer um dos herdeiros deposite o valor da avaliação do imóvel para comprar dos outros, assim fica com o imóvel, o processo termina. Ou, em não querendo, o nosso telespectador, no caso, comprar a parte dos irmãos, o imóvel vai ser enviado a leilão, o produto da venda vai ser dividido entre os herdeiros. É assim que funciona. Então, a questão, o que informaram ele realmente procede. Pode ser encaminhada uma venda judicial forçada, que é a extinção de condomínio que se chama. Temos mais uma anônima aqui que não diz onde moro também, mas diz o seguinte. Meus pais possuem vários bens. Tenho três irmãos e todos temos dúvidas com os pais. Tenho dívidas com os pais. Porém, a minha é maior. A mãe faleceu. Como todos deviam, fechamos o valor de 50 mil. Como eu devo mais, dizem que temos que colocar os meus 100 mil no inventário e depois dividirem entre as três. Isso está correto? Se eu pagar esse valor, não voltaria para o meu pai, porque já que eu devia para ele e não para os meus irmãos. E ela quer saber se isso está certo, doutor. O que acontece? É muito comum inventários em que os filhos tinham dívidas com os pais e daí o que se faz com esses valores? Toda dívida que alguém tem com alguém que faleceu, ela entra no inventário como crédito do espólio. Então, vamos imaginar ali. Dois filhos deviam, cada um 25 mil e o nosso telespectador 100 mil. Se for um inventário litigioso, cada um deles vai informar. Eu devia isso, eu devia isso. E isso vai ser informado no inventário como crédito do espólio e vai ser deduzido, se eles não tiverem, claro, não vão botar o dinheiro no inventário, mas vai ser deduzido da parte deles. Então, ele refere ali, ah, eu devia para o meu pai. Mas no momento em que o pai faleceu, os herdeiros são os filhos. Então, aquele dinheiro, se o pai não te fazer um raciocínio singelo, se o pai não tivesse emprestado aquele 100 mil para o filho, ele seria dividido pelos filhos. Como ele emprestou, esse filho que recebeu tem que devolver para o espólio para ser dividido pelos filhos, porque o pai já faleceu. Então, sim, realmente, claro, se eles fizeram um inventário de acordo, em tabelionato, sem litígio, eles podem se compensar por fora, dividir saldo de conta, é sempre a melhor forma. Agora, se for para um inventário litigioso, que eles não estejam concordando, todos vão ter que informar quanto que receberam, informar o valor, quando esse valor vai ser corrigido e vai ser abatido do quinhão de cada herdeiro. É assim que acontece e é muito comum isso acontecer nos inventários. Então, esses valores têm que ser trazidos, sim. O melhor sempre é eles tentarem resolver isso fora do inventário, porque diminui o custo, é menos imposto de transmissão e é fora menos incomodação de trâmite de inventário. Mas tem que ser informado, sim, e tem que ser partilhado como se o valor existisse. Uma curiosidade, doutor Pedro, essa questão dos filhos deveriam para os pais, isso é muito comum ou não? É muito comum. E muitas vezes o valor, às vezes é um valor que o pai põe no imposto de renda ou tem uma transferência mais vultuosa que identifica, mas tem muitos casos que é aquela coisa de boca. Ah, eu sei que o pai deu um carro para um, eu sei que... Daí é complicado, porque enquanto a pessoa é viva, ela pode fazer o que quiser com o valor. Pode pegar e dar um carro popular para um e um carro importado para o outro filho? Pode. Quem é que vai questionar? O patrimônio é meu, eu faço o que eu quiser, mas quando morre e daí vem os filhos querer brigar por essa igualdade anterior ao óbito. Então, sim, é muito comum. Quem morreu, lamentavelmente, é que vai ficar sem nada. Ela não vai brigar, não vai ouvir briga, não vai ouvir nada. Mas as coisas são assim na vida. A dona Marli mora na cidade de Gravataí. Minha mãe me deu a casa onde ela mora e já está registrada no cartório de imóveis no meu nome. Tenho uma irmã viva e um sobrinho, filho de um irmão que já morreu. Quando ela faltar, tenho que dividir com a outra irmã e o sobrinho? Tem, doutor Pedro? Bom, se esse bem doado, ele corresponder a mais de 50% do patrimônio da mãe, sim. Lembrando uma questão que é recorrente que eu sempre explico. Toda pessoa pode doar 50% do seu patrimônio, os outros 50% obrigatoriamente vão para os herdeiros. Se eu dou para um filho meu mais que 50%, quando eu falecer, essa diferença vai ter que ser compensada com os meus herdeiros. Então, assim, se essa telespectadora recebeu mais do que os 50%, ela vai ter que dar a diferença para os outros herdeiros se eles o requererem e provavelmente vão requerer. Então, sim, essa compensação tem que ser feita. Tem aqui a pergunta do Lucas que mora aqui em Porto Alegre mesmo. Ele diz o seguinte, minha mãe tem três patrimônios. Ela quer destinar um deles para mim como adiantamento de legítima ou doação de herança. Isso pode? Sendo que tenho mais dois irmãos, no total três, isso comigo. Qual o prazo para vigorar para poder colocar o imóvel no nome dele? E daí, doutor Pedro, como é que pode? É, a resposta dessa questão ela se assemelha um pouco à anterior. Pode, pode doar, sim, novamente, desde que respeitado os 50%. Então, quando tu fazes uma doação, ele refere ali adiantamento de legítima ou de herança. Quando tu doa um imóvel para um filho, um patrimônio, um imóvel para um filho, tu pode dizer adiantamento de herança ou não. Se for adiantamento de herança, o que vai acontecer? Quando o inventário abrir, esse filho vai receber menos aquilo que ele já recebeu a título de adiantamento de herança. Agora, se no ato da doação eu não referi que é adiantamento de herança, esse filho está recebendo dentro daquele patrimônio, daquele 50%, que qualquer pessoa pode doar para quem quiser, inclusive para a Santa Casa. Então, nesse caso, o telespectador vai ficar com mais patrimônio do que os outros filhos. Então, isso é que sempre tem que ser verificado, se foi feito a título de adiantamento de legítima ou não, porque é obrigatório. No momento em que tu vai num tabelionato fazer, lavrar uma escritura de doação, o tabelião vai fazer o doador referir. É adiantamento de herança de legítima ou não é? Se for, vai ter que ser abatido. Se não for, quem está recebendo esse bem vai receber mais. E toda essa compensação, ela é feita no momento do inventário, porque é no momento da abertura do inventário que se conhece o acervo hereditário. Então, sim, a compensação ela é necessária, ela será feita. Doutor Pedro Verde, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor, eu gosto muito de falar sobre o direito de família, de falar não, de ouvir as pessoas que esclarecem sempre os nossos telespectadores. Muito obrigado doutor Pedro, volte sempre aqui, as portas estão sempre abertas para o senhor. Lembrando que amanhã eu estaria de volta aqui. Seis horas da tarde eu vou apresentar mais um consumidor em pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.